Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni. Antes de começar o nosso vídeo aqui, eu quero lembrar a todos vocês de se inscrever no nosso canal e baixar gratuitamente aqui vários materiais, vários conteúdos que estão disponíveis, que a Suno sempre deixa. Deixe aquele seu joinha, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, aproveite. Muito bem pessoal, aqui é o Professor Baroni e hoje nós vamos trazer aqui algumas dúvidas sobre fundos imobiliários. Como vocês sabem, a gente coloca sempre ali disponível nas nossas redes sociais para que vocês possam fazer questionamentos, perguntas e a gente vai responder para vocês em formato de vídeo. Então sempre que a gente colocar lá, mande a sua pergunta que a gente responde para vocês. Selecionamos hoje cinco dúvidas bem interessantes. Como é calculado o valor patrimonial de um fundo imobiliário? Interessante questionamento, não é? Bom, vamos lá. O valor patrimonial, ele é o patrimônio líquido do fundo. O patrimônio líquido, ele é, ele representa os ativos menos os passivos. Os ativos são todos os imóveis, todos os ativos financeiros que estão lá dentro, tudo, tudo, tudo. Se for um fundo de CRI, todos os CRIs que estão lá dentro, se tiver cotas de outros fundos imobiliários, enfim, tudo que representa os ativos. Os imóveis que são reavaliados anualmente ali, você pode ter uma variação positiva ou negativa, mas os ativos são todos aqueles imóveis, aquelas operações que estão ali dentro, tudo que representa, que soma para o fundo. Você também tem os passivos, as obrigações. A gente conhece tanto aí como alavancagem, ou quando é uma compra a prazo, uma obrigação a pagar que o fundo tem que ter, ele vai desembolsar algum valor. Então, todas aquelas obrigações a pagar, todos aqueles valores, todos aqueles passivos também têm um volume. Então, os ativos menos o passivo, você tem então o patrimônio líquido. O patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas chega exatamente no valor patrimonial. Então, olha só que interessante essas coisas, né? Vamos supor que, por hipótese, um fundo, ele é reavaliado no final ali do ano, ele é reavaliado e os seus ativos agora estão valendo mais. E o fundo continua com o mesmo patamar aqui de endividamento, né? De endividamento, que a gente diga assim, de obrigações a pagar ou de CRIs, né? De securitização que foi feita. Então, o que isso quer dizer? Que agora o seu PL vai aumentar, o ativo menos passivo. O ativo aumentou, mas o passivo não mudou, então agora você tem um PL maior. Consequentemente, aquele VP por cota, o resultado final ali, ele vai ficar maior também. Então, vamos lá. Você tem um fundo que tem R$95, R$97 de valor patrimonial. Aí ele tem uma reavaliação positiva, ele tem alguma reavaliação, aí ele aumenta o valor dos seus ativos, o passivo é o mesmo. Esse valor patrimonial pode ir para R$99, pode ir para R$100, R$101, R$102. Agora, vamos pensar uma outra possibilidade. O fundo começa a vender alguns ativos, começa a reduzir esses passivos também, começa a ter uma sobra de caixa maior e ele fecha melhor essa equação, você também melhora a estrutura de capital do fundo, você também vai impactar o valor patrimonial. Então, é um número sensível que para fundos de tijolos, essa mudança ocorre basicamente ali a todo mês, mas por questões muito pequenas, mas que tem as revaliações patrimoniais no final de cada exercício ali, que impacta mais esse resultado. Já nos fundos mais líquidos, essa remarcação é mais rápida, então você consegue perceber, inclusive diariamente, em alguns casos, são divulgados valores patrimoniais com cota diária. Mas é isso, é assim que se calcula o valor patrimonial de um fundo imobiliário. Vamos para a pergunta número 2. Um fundo imobiliário pode distribuir, pode não distribuir rendimentos para pagar alavancagem? Pergunta legal, hein? Muito boa essa pergunta. A resposta é não e sim. Como assim, Baroni? Não entendi. Vamos lá. O gestor não pode, por livre e espontânea, arbitrariedade, tomar uma decisão de parar de distribuir rendimentos para que ele pague, por exemplo, uma alavancagem. Ele não pode fazer isso, mas ele pode fazer isso via assembleia. Então, vamos supor, no limite, ele precisa fazer o pagamento da alavancagem, a amortização ali de um CRI que está atrelado àquele fundo, uma obrigação a pagar, ele não conseguiu rolar aquele CRI por mais um tempo, o que ele pode fazer? Ele pode chamar uma assembleia e aprovar pelos próximos seis meses a retenção parcial ou total dos rendimentos para fazer jus a esta amortização, a essas parcelas de amortização. Então, veja, quando a gente fala para vocês que os fundos imobiliários têm várias alternativas diante de todos os mecanismos de estrutura de capital, essa é uma delas que poucas vezes são lembradas pelos investidores. Então, muito importante você entender isso. Agora, vamos lá. A alavancagem tem o serviço da dívida, que são os juros ali que são pagos mensalmente, que tendem a ser capturados com os aluguéis que são pagos pelos ativos que foram comprados. Agora, eu estou considerando que o ativo está alocado, que está gerando um fluxo normal ali. Se você tiver uma mania de implência ou uma vacância, é outra história. Mas vamos supor que esteja fluindo dessa forma. Porém, de tempos em tempos, ou até isso pode ser mensal também, o CRI tem uma amortização. Esta amortização tem que vir de caixa, venda de ativos, novas emissões ou essa retenção de resultado que eu falei. Por quê? Porque o administrador, o gestor, eles só podem reter 5% do resultado. Vamos lembrar da regra do fundo imobiliário? Tem que distribuir 95% do resultado líquido do semestre. Então, se a sobra, esses 5% que sobra, forem suficientes para pagar a amortização, pô, legal. Aí ficou ótimo, ficou muito bacana assim, porque você consegue pagar o serviço da dívida e esses 5% ainda são suficientes para pagar a amortização. Assim fica legal, não precisa de novas emissões, não precisa vender ativos, é o jeito mais interessante. Por isso que o nível de alavancagem, quanto menor, menos risco desta forma. Você tem menos potencialidades, mas você também tem menos riscos. Então, um fundo alavancado num nível baixo, dificilmente ele vai precisar de novas emissões. E às vezes a venda de um ativozinho, uma parte de um ativo é suficiente para amortizar anos e anos, meses e meses de alavancagem. Já um fundo que tem um nível de alavancagem maior, invariavelmente ele vai ao longo do tempo ou fazer uma emissão, ou vender ativos, ou conseguir implicitamente criar um cronograma de amortizações em que ele consiga casar melhor com os fluxos dos aluguéis. É mais difícil, bem mais difícil, mas é possível. Por isso que eu acredito que quando a gente fala alavancagem, a gente não pode dissociar de gestão ativa. A alavancagem tem uma combinação muito próxima da gestão ativa. A premissa do gestor que opta pela alavancagem é também ter uma gestão ativa atuante. Compra e venda de imóveis, novas emissões ok, desculpe, novas emissões ok, mas também sempre de olho na venda dos imóveis. Está certo? Então é isso. Mas para deixar bem resumidamente, o FII pode não distribuir para pagar alavancagem? Pode, desde que aprovado em assembleia, esta retenção superior aos 5%. Então você vai ter que mudar, aprovar em assembleia essa condição pelos próximos seis meses. Então normalmente essa assembleia teria que ser feita de seis em seis meses. Durante o período 2.0 de FIIs, os bons e maiores fundos tiveram crescimento de rendimentos? Pergunta difícil de ser respondida, mas vamos lá. Primeiro eu não acredito que a gente está no momento 2.0 de FIIs. Eu acho que a gente está no momento 3.0. O momento 1.0 foi lá naquele início, fundos monativos, tudo começando. Fundo 2.0, indústria 2.0, foi uma indústria, os fundos começaram a entender o que é gestão ativa, multiportfólio. E 3.0, que eu falo que é de 2017, 2018 para cá, são os fundos mais híbridos, os fundos com relatórios gerenciais muito mais completos, uma gestão muito mais atuante e comunicativa com a sua base de investidores. Agora, se eu pego, se todos eles tiveram crescimento de rendimentos, a resposta é não. mas se eu disser para você que boa parte teve, sim, o grande ponto é que a pandemia desarranjou um pouco esta equação. Porque, como eu falei, é de 2017, 2018 para cá. Os fundos vinham acelerando muito os seus resultados quando veio a pandemia e desarranjou isso entre 2020 e 2021. Em 2022, então, agora que a gente começou a retomar, mas se você olhar boa parte dos fundos de tijolos, o fundo de papel não serve de base, porque o fundo de papel, seja indústria 1.0, 2 ou 3, a premissa é uma gestão ativa, são ativos líquidos, enfim, eu estou falando aqui basicamente de fundos de tijolos. Então, agora que boa parte desses fundos estão começando a vender ativos, fazendo vendas com pagamentos semestrais para que você possa dar mais estabilidade para o reconhecimento contábil dos resultados. Então, eu diria que hoje, se eu olho os últimos cinco anos em uma indústria 3.0 e não 2.0, como é a pergunta, eu acredito que boa parte, sim, tem uma condição de rendimentos hoje melhor do que estava há cinco anos atrás. Sim, boa parte dos fundos dos portfólios hoje estão muito mais consolidados do que estavam há quatro, cinco anos atrás. Então, eu diria que no macro, mesmo com uma pandemia no meio do caminho aí, os fundos estão melhores. Agora, crescimento de rendimentos é sempre algo conjectural, porque se você tem um fundo que fez duas, três emissões nesse intervalo, isso pode gerar também uma simetria com relação ao crescimento dos rendimentos, porque você está comprando com cap rates em condições de mercados diferentes, e vamos lembrar que juros, há pouco tempo atrás, estava 2%, agora está quase 14%, e tudo isso impacta o preço lá na economia real. Consequentemente, há também uma mudança de expectativa na compra e venda desses ativos. Mas, no geral, sim, eu acho que os bons e os maiores, e eu estou pegando agora pela sua pergunta, os bons e os maiores tiveram, na média, sim, crescimento de rendimentos, considerando a indústria 3.0, que é 2017 para cá. A indústria 2.0, para mim, foi a mais complexa, porque nós pegamos ali de 2010 a 2016, 2017, que teve muita exposição a lares corporativas, foi quando você estava vindo com os fundos de agências bancárias e trouxe muita gente para o mercado via esses fundos que acabaram tendo que diversificar suas posições, sem saber muito bem o que estava fazendo. Os gestores não tinham uma interlocução clara com os investidores. Tivemos recessão, impeachment, uma série de coisas que desarranjou muito o sistema. A pandemia desarranjou também, só que nós tínhamos mais musculatura para enfrentar todo esse movimento. E como os juros foram para 2%, você teve condição de crescer os fundos, mesmo num cenário adverso. Quarta pergunta. Quais medidas os FIIs podem se tomar financeiramente para manter a rentabilidade aos cotistas? Bom, eu vou até acrescentar aí nessa sua quarta pergunta, financeiramente e operacionalmente. Eu acho que o que mais pode se fazer é trabalhar melhor a estrutura de capital, e aí vai um pouco ao encontro do que a gente falou aí na pergunta 2, sobre a alavancagem. Pode melhorar a estrutura de capital do fundo, seja fazendo emissões, seja vendendo ativos. E a outra forma que tem também é buscar uma redução das despesas do fundo. Então, por exemplo, uma taxa de performance, uma taxa de gestão, ela pode ter um desconto temporário, ela pode ter um desconto definitivo, ou uma mudança definitiva também de regulamento para excluir uma determinada cobrança. Então, pode ter coisas como essa que possam ser feitas para melhorar ou manter a rentabilidade aos cotistas. A única coisa que não pode manter é essa questão do mercado secundário. Isso as pessoas às vezes não entendem. A variação de preços no mercado secundário não tem esse controle que às vezes as pessoas gostariam que tem. É um mercado de renda variável. Então, às vezes você está comprando um fundo hoje com um yield de 10%, mas que daqui seis meses, se o mercado piora, esse yield pode estar 12%. E se o mercado melhora, esse yield pode estar 7%, pode estar 8%. O rendimento por cota praticamente não mudou, mas a rentabilidade ao cotista mudou. E isso não tem controle. Então, isso não dá para se fazer nada. O que dá para se fazer são alternativas que vão impactar o rendimento por cota. Está certo? E a quinta e última, a quinta e última, é arriscada investir em FI sabendo que as empresas podem quebrar? Aqui eu quero jogar a bola para vocês. Imagina que você seja dono, eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas vamos recapitular aqui. Imagina que você seja dono de uma padaria. Se você é o dono da padaria, é o teu negócio que está ali. Se a vizinhança vai mal, se as pessoas perto de você estão perdendo emprego, estão medindo atividade econômica, ela ia lá, comprava o pãozinho francês, comprava uma rosquinha, comprava bolacha, comprava outras coisas, se tinha uma mercearia ali, comprava uma torta, a renda vai diminuindo, as pessoas vão comprando menos. Vai tendo mais desemprego, as pessoas vão consumindo menos. Então, a sua padaria vai perdendo mercado, vai perdendo espaço e aí você vai enfraquecendo e pode quebrar. Da mesma forma que essa economia está mais pujante, você pode crescer a sua padaria, comprar mais maquinário, melhorar a fachada, colocar um balcão ali com tortas disponíveis de todos os sabores, melhorar o investimento na qualidade dos funcionários também, no atendimento e tudo, abrir, franquear e de repente você tem cinco padarias na cidade, está franqueando para o Brasil inteiro e etc. Tudo bem? Tá bom. Agora, quem é cotista de fundo imobiliário tem que olhar para quê? Tem que olhar para o imóvel que está lá locando para esse padeiro, vamos falar assim. O que você tem que observar? É o quão atrativo é aquela região e o quão atrativo pode ser aquele imóvel para outros locatários, porque se a padaria quebrar, pode ser uma farmácia, pode ser um mini supermercado, pode ser um restaurante, pode ser um salão de beleza, não sei. Então, o dono, o cotista de fundo imobiliário, ele tem que olhar por esse ângulo. Obviamente, se eu tenho uma economia aquecida, isso vai impactar nos aluguéis, as pessoas vão querer investir para crescerem os seus negócios, consequentemente, vão demandar mais espaços e isso vai gerar mais resultado para o fundo imobiliário indiretamente. Mas o dono, o cotista de um fundo imobiliário, o dono de um imóvel, ele tem que observar esse valor implícito imobiliário e entender que, num cenário pujante, o fundo imobiliário pode surfar, o imóvel pode surfar. Num mercado menos de crescimento, mais recessivo, eu diria assim, ele pode ser um hedge, ele pode ser uma proteção, ou seja, aquele ativo real pode te proteger, ele talvez não vai te dar o resultado que você gostaria, mas ele pode te proteger num cenário extremo. Então, o fundo, ele não quebraria, o ativo não quebraria, ele simplesmente poderia ficar vago, poderia ter um fundo grande, poderia diminuir o rendimento por cota, mas ele não entraria num estado de falência, de insolvência total. Mesmo um fundo alavancado, haveria espaço para você repactuar, reperfilar esses CRIs, até porque são operações de longo prazo, de 10, 12, 15 anos. Então, daria para você repactuar isso. Mas, enfim, ninguém gosta de ter país não crescendo, economias não crescendo. Fundo imobiliário combina com o PIB, combina com o crescimento, assim como as empresas. Mas, de toda forma, é arriscado investir em FI, sabendo que as empresas podem quebrar, é arriscado, mas, por outro lado, eu diria que é menos arriscado do que você está exposto às empresas que podem quebrar diretamente. Seja você como empreendedor, seja você como acionista de uma grande empresa. Ah, mas a grande empresa não quebra. Tudo bem, se você quiser partir dessa premissa, eu preciso trazer para cá também que um shopping center superdiversificado, uma laje corporativa muito bem localizada, um galpão num raio 15 da cidade, ele tende também a ter uma resiliência muito maior em cenários adversos. Então, a gente não pode ter dois pês e duas medidas. Eu acho que tem coisas que, de fato, uma empresa grande é menos provável, é possível que ela possa ficar insolvente, claro que é, mas é menos provável. Da mesma forma que um imóvel de excelente qualidade, um fundo de excelente qualidade, ele pode ter um rendimento zerado, ele pode ficar num estágio, de ausência de rendimentos, pode, mas é muito menos provável também um fundo que tem 10, 15, 20 imóveis com uma quantidade de 30, 40, 50, 100 locatários ter uma insolvência geral de todos eles e zerar a sua distribuição. Bom, é isso, é um assunto interessante que a gente pode seguir mais para frente depois, mas a ideia é que cinco dúvidas foram feitas, foram respondidas, cinco perguntas foram feitas e cinco dúvidas esclarecidas, eu espero ter esclarecido para todos vocês, tá? Mais uma vez, lembra a todos de que temos sempre aqui disponível material para vocês baixarem, se inscrevam no nosso canal, participem sempre aqui deixando o seu comentário, tá joia? Até a próxima, valeu! Tchau!